Terceiro dia de competição, hoje na companhia de Patrick Winkler, da revista Swing Channel, e foi um dia de muita expressão. Eu acho que todos os dias até agora foram positivos, mas hoje, acho que mesmo não tendo tido recorde sul-americano como nós tivemos dois dias anteriores, pra mim foi o dia mais interessante. O sem livre, ele já é uma tradição da natação brasileira, e esse troféu Brasil não decepcionou. O pessoal para pra ver o sem livre, a arquibancada hoje estava mais cheia que os outros dias, então realmente é uma prova de atenção total. A prova de ouro, a prova de ouro da competição, porque ela varia quatro vagas automáticas pro Pão Pacífico, é o único ordenador que terminou a prova e está classificado. Todos os outros nadam e não sabem se vão ao Pão Pacífico, mas os quatro já podem carimbar o passaporte. E aquela expectativa de quebrar a casa, né, 48 pra 47, quem vai quebrar, quem vai quebrar, e não decepcionou aí, tanto a terminatória quanto o final. Eu acho que precisa, até pras pessoas entenderem, o 100 metros de nado livre, quando você tem dois nadadores pra 47, mesmo tempo do Fajar ter sido feito pela manhã, e até o sexto colocado da prova ter feito na casa do 48, o Brasil não está só bem pro 4% livre do Pão Pacífico, como eu acho que é um potencial muito forte de medalha em Tóquio 2020. O que aconteceu no Mundial do ano passado, já estava prevendo a realidade do 4% livre do Brasil, o Pão Pacífico é uma competição muito legal, porque você já pega os Estados Unidos e Austrália num ciclo bacana, são sempre os dois adversários, a Austrália oscila um pouco, mas são sempre esses dois, então é uma referência bem bacana que vai acontecer no Pão Pacífico desse ano, quem sabe com ouro pro Brasil. E tem um detalhe, que mais ou menos parecida com a mesma data da competição do Pão Pacífico, nós temos o campeonato europeu e lá vão estar a Itália, a Rússia, a França, que são também adversários para esse 4% livre. Mas hoje, o 4% livre do Brasil é formado pela ordem por o nosso Gabriel Santos, talvez o mais regular nadador de 100 níveis da atualidade do país, o segundo nadador é o Pedro Spajari, tendo piorado um pouquinho em relação a amanhã, 48,01, o terceiro nadador é, a grande surpresa do dia, o Marco Antônio Júnior, que é natural de Andradina, a mesma cidade de Ricardo Prado, e o quarto nadador é o Marcelo Queregui. O veterano Marcelo Queregui. O Marcelo Queregui virou o veterano da equipe, então é uma coisa muito interessante. Nós ainda assim ainda deixamos mais dois nadadores na casa do 48, simplesmente o Bruno Fratos, que foi o mais rápido, o 22,47, com os primeiros 50 metros, e olha gente, o Bruno Fratos não nadou mal não, 48,68 é apenas 18 centésimos acima do melhor dele, ou seja, realmente um revezamento muito forte, um revezamento que vai muito bem. E eu quero falar um pouquinho também, por que o Pedro Spajari perdeu a prova. O Pedro Spajari perdeu a prova porque ele errou a chegada. Na hora de tocar na parede, ele levanta a cabeça antes de tocar a placa. É muito mais do que os três centésimos que ele perdeu a prova. O Gabriel, os últimos 25 deles, geralmente é bom. Ele tem um final de prova de 100 níveis muito bacana. Eu queria que ele também, eu queria que ele também. O Gabriel também foi a melhor saída, a melhor velocidade de reação, estava na liderança na altura dos 15 metros, depois o Bruno passa a ele, o Gabriel me parece ser muito bom nos fundamentos. E ele fez uma chegada perfeita. O Pedro bobeou, o Pedro vinha na frente e levanta a cabeça antes de tocar a parede. É muito mais do que os três centésimos. Confirmando o sem livre, foi 47,98 o tempo do campeão. Conta 48,01. Aqui a bancada vibrou, né? Com certeza. A hora que quebra o 48. Quem estiver perguntando sobre o César Cielo, ele abandonou o sem livre? É cedo pra dizer, é cedo. Hoje, é hoje. Até o fim do ano, provavelmente ele deve nadar nessa prova na piscina curta. A gente não sabe o que vai acontecer com o César Cielo. Eu tenho que falar realmente porque o César, tem gente que me perguntou se o César Cielo nadou sem livre hoje. Não, não nadou. Para a final dos 15 da costa. O Cielo nadou, a abertura do revezamento do Pinheiros, o 4% livre aqui no Troféu Brasil, ele foi quem abriu o revesamento. Ele fez para 49,29. E ele foi o segundo a tocar na parede. Quem ganhou dele? O Marco Antônio, 49,24, foi quem fez o melhor parcial de abertura. Já tinha sido a melhor marca pessoal do barco, 49,24, e agora ele nada para 48,46, que foi simples e chorou ali. Ele vai para o Odessur, ele está na seleção do Odessur. Ele já fazia parte, vamos dizer assim, do grupo que a CBD já tinha selecionado como um grupo de foco para 2020 e ele realmente confirmou. Vamos falar do Odessur Borboleta, que foi uma bela de uma prova, uma superação fantástica do Léo de Deus, que não está na sua melhor condição. Teve aí uma virose, que ele ainda está com as mãos e os pés extremamente afetados por isso, é uma virose que afetou não só o sistema hemorológico dele, como deixou também essas extremidades em carne viva. É, explicando, ele acabou nascendo calo na mão dele, abriu a pele machucada e ele mal consegue tocar no bloco de partida. Então, é uma sensibilidade que está acontecendo nos pés e nas mãos. Ele, inclusive, ele pediu para a arbitragem se ele poderia colocar a toalha no bloco de partida, porque o bloco, a gente sabe, tem aquela ásperes para a saída e foi recusado porque seria uma vantagem em relação aos adversários. Como o bloco não está escorregando, ele não poderia utilizar. E ele nadou, gente, ele fez 1,55,0, o melhor dele é 1,54,91. Foi uma prova espetacular, muito bem nadada, ele cresceu na hora certa, até foi uma prova tão muito boa, porque o Luiz Altamir nunca tinha nadado para 1,56, hoje fez 1,55,9, ficou na segunda colocação. Foi realmente uma prova muito bacana esse 200 borboleta. Aí é a vantagem de você nadar mais de uma prova. Assim, o Pinheiros tem uma cabeça bacana para esse tipo de estratégia. Eu lembro que cerca de seis anos atrás, o Nicolas Santos já não tinha mais tanta chance no 100 livre e ele foi colocado no 100 borboleta. E aí passou a ter resultados melhores. No caso do Luiz Altamir, o 200 e 400 livre, o Brasil vive um momento de crescimento. O 200 e 400 livre, a situação hoje tem muita gente melhorando. E o 200 borboleta, ele sempre nadou bem. E justamente agora ele voltou a pôr o 200 para o boleta como o topo da pirâmide para ele, como uma das principais prova. Ah, mas eu acho que o Luiz Altamir faz uma grande competição. Ele fez 1,47,5 ontem, gente. 200 livre. 1,47,5 abrindo o revezamento. O Luiz Altamir está muito bem nessa competição, como eu fazia há muito tempo que eu não via. Luiz Altamir, está vendo, agora provavelmente, eu acho que encaixou o treinamento do Amendoim, que é o técnico dele no Pinheiros. Ele já tinha nadado bem o Mundial Militar, quando ele fez a melhor marca pessoal dele dos 200 metros, nada do livre. E agora, pela primeira vez, ele nada para 1,47 e 200 livre e nada pela primeira vez no 200 borboleta. O Luiz Altamir faz uma bela competição. Talvez o 400 livre nem tanto, mas tanto o 200 livre como o 200 borboleta, excelentes provas. Então, o 55, ele realmente consegue pensar em finais de campeonato mundial de longo, o 55 está no caminho certo ali. Eu acho que o 55, 9, nós estamos falando em final, semifinal. Acho que pré-final, o 55, 9 não é o suficiente, mas está no caminho, está no caminho. E realmente ele fez uma prova fantástica. Acho que a prova de 200 borboleta, os três primeiros colocados, realmente foi um... É interessante que na transmissão, eu até falei isso, o nosso Vinícius Lanza, que faz uma bela competição, ele nadou o 200 borboleta com o mesmo ímpeto que ele foi no 100 borboleta e já na transmissão, ele disse, não vai segurar, não tem como, passar o 24... Passou na R2 disparado. Gente, ele passou, o 100 borboleta, ele passou com o 24, 0. Os 200 medas, ele passou com o 24, 2. E os 200 borboleta, ele passou com o 24, 9. Ou seja, ele quis usar a mesma estratégia, provas para o outro, não é a mesma coisa, não é receita de bolo, não tem como. Isso é o 200 borboleta na longa. É, não tem como. E outra coisa, talvez ele venha da experiência de jardas, mas é outro esporte, nadar em curta em longa é outro mundo. Eu acho que tem que falar um pouquinho das meninas, porque tanto o 100 livre como os 200 borboleta, nós tivemos coisas positivas. No 100 livre, além da Larissa Oliveira ter se recuperado, nós estamos falando aí de uma menina que ano passado praticamente não nadou no primeiro semestre, fez 54, 5, é apenas um meio segundo acima do melhor dela, ganha a prova e acho que praticamente garante a vaga dela no Pão Pacífico, que é a melhor mulher neste momento, ela passou a Dainara. E nós tivemos a primeira vez a Rafaela Raurich, que foi em quarto, mas nada pela primeira vez abaixo dos 56 segundos, ela fez 55, 9. E os 200 borboleta, acho que é legal falar da Giovanna Diamante, que ela já tinha melhorado a prova do 100 borboleta, ela foi terceira colocada, melhorou o 100 borboleta nas eliminatórias e nas finais, e agora melhorou os 200 borboleta na eliminatória e na final, ou seja, a Giovanna Diamante, acho que também aquela namorada do Luiz Altamir faz uma boa competição, um bom resultado. Eu acho que é legal falar que no 100 nível, para quem acompanhou a prova, a Larissa ganhou disparado na frente, muito na frente, assim, meio corpo acima da frente da segunda colocada. E no 200 borboleta, a Joana Maranhão faz uma falta incrível, faz 10 anos que a Joana Maranhão não perde essa prova, e a Giovanna Diamante crescer nesse momento, onde a nossa maior veterana não está presente, foi muito importante, né? A prova continua tendo nível, se não me engano foi 2,12. 2,12. 2,12. Ela tinha feito 2,13,1 pelas eliminatórias, que era o melhor dela, e baixou agora para 2,12,0, alguma coisa assim. Continuando, o dia teve as provas não olímpicas, de 50 costas e 50 peito, os favoritos venceram. Eu acho que não, hein? O Tamelo Tite perdeu. O Tamelo Tite perdeu. É, nos 50 costas, o Guido hoje, ele tem uma supremacia nessa prova, né? O Guilherme Guido. É o mesmo pódio do ano passado. Guido Fantoni e Guilherme Bassetto é o mesmo pódio do ano passado. Agora, o Guido é uma coisa que, ao contrário da Jennifer, o Guido já faz um posicionamento, o Guido sonha em ir para a Tóquio 2020. Então ele tem uma visão muito crítica com relação a ele, ele mesmo disse, eu estou treinando para os 100 costas. Então, o meu 50 costas, ele não sai como tem que ser, porque eu não me foco tanto para a prova dos 50 costas. O último Mundial de Longo, ele foi finalista no 100 e não foi no 50. Eu acho que é fantástico esse resultado. É o que a gente quer. É o que a gente quer. E ele hoje disse de novo, na entrevista dele que ele deu para a televisão, para o Sport TV, ele ressaltou, eu estou muito mais preparado para andar a prova dos 100 costas do que os 50 costas. O ano passado, o pódio do ano passado foi o mesmo desse ano. O Guido, o Fantoni e o Bassetto. Tanto o Guido, tanto o Fantoni, quanto o Bassetto melhoraram suas marcas. E o Guido, que no passado tinha 24, 72, agora foi 25, 00. O foco dele é a prova dos 100 metros de tanto costas, que acontece na sexta-feira. É, no 50 peito é um pouquinho de loteria, mas o João Gomes acabou chegando 2 centésimos na frente do... Eu acho que foram 3, não foram? 2 centésimos. 85, 87. Aliás, eu achei que o João, o Felipe estava na frente. Eu achei que a chegada do João foi mais impetuosa, foi mais agressiva. Eu achei que o Felipe Lima ia ganhar, mas a chegada do João foi mais impactante. 2 centésimos, isso é muito pouquinho. Aliás, 2 centésimos. Tanto para o João bater o recorde de campeonato, como de vitória em relação ao Felipe Lima. Aí, 50 costas, a gente sentiu falta da melhor andadora do Brasil, né? Tiane Medeiros. Com certeza. Faz parte da competição, acaba tirando um pouco do glamour. Foi vencida pela estrangeira, pela holandesa. Kira Tussan. Aliás, eu vou tentar buscar esse vídeo. A Kira Tussan, ela faz um movimento interessante. Quando ela entra na água, ela faz, ela tira o braço ao contrário e faz isso. Ou seja, em vez de ela puxar para a braçada normal, ela puxa o braço ao contrário e sobe. Ela faz um movimento diferente que eu não tinha visto ainda no alto nível e ela fez muito bem. Muito para fora da água. Ela fez 28-11, foi o tempo dela. Ganhou na prova toda, até a Andrea Berrino, a Argentina, chegou próximo dela. E a menina, a nossa Fernanda Goeje, terceira colocada, nadou para 28 mais uma vez. Gente, acho que é isso, hein? Olha o nosso horário. A gente volta amanhã. Tamo junto, hein? Troféu Brasil, nota 10. Até lá.